Tem nisso, a solenidade alusiva à adesão de Caxias à referência do Brasil. Nesse momento, o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, faz aqui a revista as tropas, tropas militares. Temos corpo de bombeiro, polícia militar, agentes de trânsito, profissionais, os atiradores do exército brasileiro. Olha só, o prefeito, nesse momento, finaliza ali a revista as tropas e retorna ao seu lugar no dispositivo. Dando continuidade à solenidade, convido as autoridades para posicionarem-se nos pavilhões das bandeiras do Brasil, do Maranhão e de Caxias. Convido o excelentíssimo senhor prefeito municipal, Fábio Gentil, para assinamento da bandeira nacional. Convido o capitão Kardec do 2º Batalhão de Polícia Militar para assinamento da bandeira do Maranhão. Convido o vice-presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Ximenes, para assinamento da bandeira da nossa querida cidade de Caxias. Convidamos a todos para que, em posição de respeito, possam acompanhar a execução do hino nacional, rituado pela banda de música Lira Municipal, sob a agência do maestro Johnny Rios, e em seguida, o hino da cidade de Caxias. A Polícia Militar faz o assinamento da bandeira do estado do Maranhão. A Polícia Militar faz o assinamento da bandeira do Maranhão. A Polícia Militar faz o assinamento da bandeira do Maranhão. A Polícia Militar faz o assinamento da bandeira do Maranhão. A Polícia Militar faz o assinamento da bandeira do Maranhão.